Olá, visitantes do canal Eletrônica Jato. Aqui é o André Penha e na aula de hoje estarei mostrando para vocês como fazer a leitura do código de cores de registro de precisão. No caso aqui é o registro que a gente chama ele, registro de filme metálico. Esse registro aqui que eu vou estar mostrando ele ampliado aí na foto. Como é que a gente sabe que ele é um registro de precisão? Quando ele tem o corpo dele é de cor azul. O registro que não é de precisão, o registro de filme de carbono, a cor dele é bege. Porque a gente olhou nos vídeos passados. Esse aqui, a cor da base dele, do corpo dele é azul, indicando que ele é um registro de precisão. Além disso, ele tem 5 faixas ou então 6 faixas. Então a gente vai entender como é que a gente descobre qual é o valor ômico dele através dessa identificação, através das cores, conseguir saber qual é o valor ômico dele. A gente tem que olhar a tabelinha nova, agora contendo 5 faixas. O que acontece? A primeira faixa continua do mesmo jeito da leitura anterior, tá? Do registro de filme de carbono. Ele vai do preto ao cinza, variando de 0 a... Aliás, vai do preto ao branco, variando de 0 a 9. A segunda faixa é a mesma coisa. De 0 a 9, variando de preto ao branco. A terceira faixa seria o multiplicador, no filme de carbono. Nesse registro aqui, de filme metálico, registro de precisão, a terceira faixa, ela se comporta como a primeira e a segunda. Ela também assume o valor de 0 a 9. O multiplicador agora é na quarta faixa. Então, se a quarta faixa for preto, vai pegar os três primeiros valores da primeira, segunda e terceira faixa e vai multiplicar por 1. Porque preto vale... No multiplicador ele é 1. Marrom vale quanto? Vale 1. Então ele vai pegar esse valor aqui e vai acrescentar um zero. Mesmo com que multiplicar por 10. Se for vermelho, vermelho vale 2. Se o vermelho estiver na quarta faixa, vai ter que acrescentar dois zeros. Mesmo com que multiplicar por 100. Se for laranja, vai ter que acrescentar três zeros. Porque laranja vale 3. Mesmo com que multiplicar por mil, que é a mesma coisa que 1K. Se for amarelo, acrescenta quatro zeros. Mesmo com que multiplicar por 10K. Se for verde, acrescenta cinco zeros. Mesmo com que multiplicar por 100K. Se for azul, acrescenta seis zeros. Mesmo com que multiplicar por um mega. Se for violeta acrescenta 7 zeros A mesma coisa de multiplicar por 10 MB E a quinta faixa? A quinta faixa é que vai entrar a tolerância Só que a gente tem toda essa faixa aqui de registro de precisão Se a quinta faixa for marrom A gente está informando que esse registro pode variar no máximo Para mais ou para menos 1% do valor dele Olha a precisão Se for vermelho 2% Laranja 3, amarelo 4 Olha aqui, o verde 0.5% de variação somente O azul 0.25% O violeta 0.10% de variação E o cinza 0.05% de variação Ou seja, uma variação mínima Indicando se é um registro de precisão Vamos olhar isso aqui na prática Aqui, esse registro bem aqui Eu vou mostrar a foto dele É um registro de precisão A cor dele, da base dele é azul Quais são as cores dele? Olhando aí Azul, preto, amarelo, vermelho, marrom Então, olhando aqui Azul vale quanto? 6 Azul vale 6 Preto vale quanto? 0 Amarelo vale quanto? 4 Os três primeiros a gente só coloca o valor mesmo O vermelho O vermelho é a quarta faixa É o multiplicador Multiplicar por 100 Então tem que acrescentar 2 zeros Qual o valor âmico desse registro? 6.400 ohms Qual é a tolerância dele? Marrom A cor da quinta faixa Então a tolerância dele é mais ou menos 1% de Mais ou menos 1% de tolerância Então isso quer dizer que 1% de 6.400 dá 604 Então ele pode variar Para baixo ele pode variar até 59.796 ohms E para cima Que esse valor aqui é menos 604 E para cima 6.400 mais 604 dá 61.004 ohms Uma variação bem pouquinha Bem pequena Então fazendo a medida Com o nosso Ohmímetro Zerando aqui a ponteira Para confirmar que não tem mal contato Olha o valor que dá 59.8 kohms Porque 60.400 é a mesma coisa que 60k mais 400 ohms Aí o multímetro Ele mostra aqui 59k 0.76 ohms Então 59.7 está bem próximo de 60.4 Indicando que esse resultado aqui está Está em bom estado Outro exemplo Dá uma olhada aqui Vou botar a foto dele Quais são as cores dele Laranja Preto Preto Vermelho Marrom Então Laranja vale quanto? Laranja vale Na tabelinha 3 Preto vale 0 Preto aqui de novo Vale 0 Vermelho Vale 2 Então tem que acrescentar 2 zeros Na prática Esse aqui é um registro de quanto? 30.000 ohms Mesma coisa de dizer Que ele é um registro de 30k Marrom É precisão de 1% Então ele pode variar Mais ou menos 1% Vamos fazer a medida dele Tem que dar aproximadamente 30k Deu 29.9k Olha que o cabin aqui Está dentro da Da especificação dele Dentro do esperado Mais um exemplo Do registro de 5 faixas Mostrar a foto dele É as coisas dele Marrom Preto Preto Vermelho Marrom Marrom Vale quanto? Marrom vale 1 Preto vale quanto? Preto vale 0 Preto aqui de novo 0 Vermelho 2 Então bota 2 zeros Eu estou de 10k Eu estou de precisão De 10k Variação de no máximo 1% 10.000 ohms É a mesma coisa que Que 10k Fazendo a medida 9.9 7 Kilo ohms Bem perto dos 10k Dentro da variação Dos 1% Lembrando Esse multímetro aqui Ele não tem grande precisão Até te encostando aqui Ele não é zero Ele já mostra Meio ohms Então Tipo de medida Assim A gente faz mais É com multímetro De mesa E não multímetro De mão Igual esse aqui Mas Ele serve Até porque Quando ele dá defeito Ele costuma Aumentar Ele costuma aumentar A resistência Ou então Ele abre de vez Então para achar defeito Esse aqui serve Agora A questão de projeto De maior precisão Aí tem que ser O multímetro De mesa mesmo Tá E como é que fica A questão do Resistor Que tem 6 faixas Quando ele tem 6 faixas É o seguinte A sexta faixa Diz respeito Ao coeficiente De temperatura É o seguinte Todo material Ele tem um determinado Coeficiente de temperatura Ele diz o que? Ele diz que A resistência dele Altera Conforme a temperatura Que ele está sujeito lá Muda Então O que acontece? A tendência É que a resistência Aumente A medida Que a temperatura Aumenta O resistor Ele é feito De material Que não varie Tanto Com a Sua resistência Com a variação De temperatura Só que Em determinados Projetos De Instrumentação Equipamento Hospitalar Aeronave Tem que ser Vem no Poco O resistor Fica dizendo o que? O quanto Que ele varia Em função Da variação Da temperatura Embora ele varie Bem pouquinho É especificado Então Na sexta faixa É colocada onde? Se for marrom Ele varia o que? 100 PPM O que que está dizendo? PPM é partes por milhão Está dizendo o que? A cada 1 grau De variação De temperatura Ele vai Ele vai Variar No máximo 100 ohms A cada Mil Ohms Do valor Do resistor Ou seja Uma variação Mínima 100 partes De mil Ohms A cada 1 grau Que suba Então É uma variação Bem pequenininha De qualquer maneira Está sendo especificado Se for vermelho É 50 PPM Se for laranja 15 PPM E se for amarelo 25 25 PPM Aqui tem um exemplo dele Mostra a foto dele Quais são as cores dele Amarelo Violeta Preto Marrom Marrom Vermelho Quase não dá de ver O marrom está aparecendo Como se fosse preto Isso é porque eu tirei a foto Com o microscópio digital Mas tem essa outra foto Bem que dá de olhar Mais ou menos o marrom Mas aqui Botando a luz Dá de ver claramente Que é marrom Então Primeira faixa Amarelo Amarelo vale quanto? 4 Segunda faixa Violeta Vale 7 Terceira faixa Preto Vale 0 Quarta faixa Marrom Marrom na quarta faixa É o que? É a quantidade de De zeros Então marrom não vale 1? Então aqui 1, 0 Esse marrom Da quinta faixa Continua sendo A tolerância Então tem uma tolerância De 1% E esse vermelho Está dizendo o que? Que o coeficiente De temperatura dele É de 50 50 ppm Então esse registor Ele é um registor De 4.700 ohms Ou seja 4K7 Uma variação dele Máxima De 1% De temperatura 1% Do valor dele Para mais ou para menos E o coeficiente De temperatura dele É de 50 ppm Ou seja A cada 1 grau Ele vai variar No máximo 50 ohms A cada Mil A cada Mil Aliás Mil não A cada 1 mega Do valor Do Do registor A cada 1 milhão Do valor Do registor Tá? Ou seja Uma variação mínima De qualquer maneira Está Está especificado Fazendo a medida Com o multímetro 4.7K Olha como ele chegou Quase que no valor Nominal dele Mesmo com o multímetro Sem ser de precisão Beleza gente? Então pessoal É isso aí Nós fechamos a parte Das medidas Dos registores Tanto a gente Olhou o registor De precisão Quanto o que não é De precisão Espero que tenham gostado Quem gostou Clique em gostei Obrigado por assistir Nossos vídeos Se inscreva no canal E até a próxima Valeu